Oi pessoal, bom dia! Quero mostrar pra vocês minha caixinha que eu fiz, ó, que é pra uma encomenda com este material aqui e papel de presente, tá vendo? A folha de papel de presente e aqui você termina dando o acabamento do jeito que você gosta e que você quer, que ainda falta terminar por dentro, tá vendo? Mas por fora já tá pronta. Aqui é meu porta-joias e ainda falta terminar, falta pouca coisa porque também ainda falta a tampa dele, mas já tá quase pronto. Espero que vocês gostem, que é feito com este material aqui, tá gente? Com garrafa verde. Então, quem não foi inscrito, se inscreve, assine o sininho das notificações, deixe o like, comentem, diga o que achou do meu trabalho. Vou ficar muito feliz, tá? Tchau, beijos!